Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, eu listei aqui pra vocês alguns itens de peças pra comprar na Shopee que a sua moto tá precisando muito, ou que é tão barato que você precisa ter na sua casa ou na sua moto. Eu tenho um grupo de promoção no WhatsApp, eu tenho o meu Instagram, onde eu fico o dia inteiro colocando coisa que eu vejo barato, nem é da minha loja, meus amigos, é coisa que eu... muita coisa na Shopee, no Mercado Livre, no AliExpress, na Amazon, eu encontro o preço de custo, as pessoas estão vendendo algumas peças de moto no valor que eu compro direto de fábrica, eu não sei porque que essas pessoas fazem isso, sei lá, lavagem de dinheiro, sei lá, se os caras gostam de ver o dinheiro entrando e saindo, eu não sei qual que é a... como é que fala? O prazer que os caras tem que fazer isso, em comprar e vender produtos no valor que compra, mas eu encontro e jogo pra vocês, tanto nesse grupo, como no meu Instagram, tá? Os links vão estar aqui embaixo. Eu listei pra você aqui 12 itens que eu falei, mano, não é possível, cara. Meu Deus do céu. Primeiro item, meus amigos. Eu vejo muitas pessoas... aqui em São Paulo, cara, o cara procurando um endereço, com o celular assim, ó... Procurando um endereço, segurando o celular, meu amiguinho, o suporte de celular na Shopee, você encontra... Ó, esse aqui é um modelo de alumínio, tá? Ó, olha esse aqui que legal. Ele tem até um esquema, ó, pra você ligar o USB nele, ó. Olha que top. Você faz um esquema de ligar ele na bateria, ó, vem com fio, você liga o USB, ele é, ó, de alumínio, R$19,90. E tem mais simples, de R$15,90. Tem os mais reforçados pra motos que andam numa... numa velocidade maior, de R$15,00. R$30,00 você coloca um suportezinho desse aqui. Vou deixar aqui embaixo, meus amigos, ó, as que eu acho mais baratas, mais vendidas. Eu vou deixar esse aqui também. Meus amigos, e você tem que... com a mão assim, ó, na Shopee. Outra coisa, meus amigos, Shopee depende da região que você mora. Acima de R$19,90 o frete é grátis. E outra coisa, dia tipo 6 do 6, 7 do 7, meus amigos, tem muita promoção boa de... como é que se diz? De frete, de ficar até ainda mais barato. Eu vou colocar o link, provavelmente eu vou colocar esse vídeo no dia 6 do 6, não sei como é que eu vou colocar. Mas, meu, os preços vão estar melhores ainda. Então, dá uma olhada, Shopee é um bom lugar pra comprar peça de moto, tá? Segundo lugar, meus amigos. R$12,00. Isso aqui é mais barato que uma escova de dente. Olha isso aqui, isso aqui é uma escova, tá? De relação, de limpar a relação, sabe? Uma relação pode durar de duas até três vezes mais se você limpar e lubrificar a sua corrente adequadamente. Muitas vezes você supera aquela escova de dente que custa R$10,00 e fica lá. Depois do lado, depois de embaixo. Essa aqui, ó, já faz todo o trabalho. Custa R$11,85. Dá pra você comprar duas e ganhar o frete grátis. Dependendo da região que você morra. Vou colocar o link aqui embaixo também, tá valendo muito a pena. Eu vendo na minha loja esse produto a R$30,00. Os malucos estão vendendo a R$11,00. Aonde esses caras conseguem esses preços, mano? Que loucura, meu parceiro. Terceiro lugar, meus amigos. Óleo de motor em geral. Muitas pessoas falam, pô, Thiago, aqui na minha região, ó. Esse aqui custa, numa loja concorrente minha. Eu vendo original, original com nota. O original sintético da Mobi tá custando... Na minha loja, R$88,00. Tem um cara que, às vezes, eu compro o óleo dele. Custa R$67,00. É o preço que eu praticamente pago. Direto na Mobi. Por que ele vende preço de custo? Não sei. Vou colocar o link da loja dele aqui embaixo. Mas óleo em geral, meus amigos. Eu tenho muitos... Eu tenho muito vídeo de óleo no canal. Eu tenho muitos inscritos que falam, Thiago, eu queria tanto comprar esse óleo, mas na minha região não tem. Se for comprar na internet é muito caro. Meus amigos, aproveite o 6 do 6, o 7 do 7 e compra muitos litros de óleo. Na Shopee sai muito barato. Antes de comprar, verifica a reputação do vendedor. Não vai comprando em qualquer um aí, que você pode estar comprando um óleo falso. Se você... Pô, Thiago, eu quero comprar na internet. Eu não sei onde comprar original. Você pode me ajudar? Entra em contato comigo no WhatsApp ou no Instagram, que eu posso passar link de algumas lojas. Ou se você quiser comprar de mim. O meu preço é alto, meus amigos. Porque eu compro direto de fábrica. E eu preciso repassar o preço. Se não, eu caio. Se não, eu quebro. Agora, a mágica que esses caras fazem, eu não sei qual que é. Não sei explicar. Não vou entrar no mérito. Provavelmente deve comprar de toneladas, litros de tonelada, e consegue vender mais barato. Mas, enfim. Tá com dúvida de óleo, entre em contato comigo. Óleo em geral. Quarto lugar. Meus amigos, olhinho de corrente. Existem pessoas que usam óleo de... Óleo... Queimado. Não, meus amigos. Esse olhinho aqui, ó. Se eu não me engano, ele custa R$8,00. Olhinho pra corrente, ó. Você não precisa passar toda hora, tá? A cada 200, 300, 500 quilômetros. Usa um olhinho pra corrente, um olhinho grafitado da Geródio, ó. Vou colocar o link dele aqui embaixo. Pô, Thiago, mas esse olhinho é muito vagabundinho. Tem um melhorzinho, não? Tem o óleo de polímero também da Geródio, ó. Muito bom. Tem o Tirreno, que pra mim é o melhor spray depois do da Motul pra motos de baixa cilindrada. Deve custar o quê? Uns R$30,00. Então é muito barato. Lubrificante de corrente na Shopee. Vou deixar aqui embaixo também outra coisa, meus amigos. Isso aí é já na moto de vocês. Eu ando em São Paulo. Em São Paulo é muita moto. Eu vou muito pra General Osório. É muita moto, é muita moto, é muita moto. O que você vê de pisca, pendurado, pisca, sem lente. Amigos, lente de pisca. Olha, lente de pisca é Titan 160. Laranja, fumê, transparente, na Shopee. Não precisa nem ser na minha loja. Eu vendo esse aqui, tá? Mas, cara, você encontra na Shopee R$19,90 com frete grátis pra praticamente todo o Brasil, dependendo da sua pontuação na Shopee e dependendo do seu CEP. Tem lugar, por exemplo, no Acre, em Roraima, que é muito difícil entregar frete grátis. Eles cobram frete, tá? É muito por causa da logística. Não porque é preconceito, tá, meus amigos? Mas, ó, sua lente... Você vai lembrar de mim quando você olhar a sua moto a lente ou fosca ou o pisca assim, ó. O pisca triste. Você vai lembrar de mim, ó. Pisquinha, lente de lanterna. Pô, arriscado em você tomar uma multa. É perigoso pra você que a sua moto não tem uma lentezinha. Outra coisa, meus amigos. Pegou uns dias aqui em São Paulo, choveu bastante. Mas choveu com força. O que eu vi de gente com sacolinha no pé... Vê lá, meus amigos, ó. Existe isso aqui, ó. Ó, eu olhei a embalagem. Dá o like, inscreve no canal. Verifica aqui a descrição do vídeo. Tamo junto, valeu. Ó, eu falei do meu curso, meus amigos. Primeiro link da descrição aqui, o meu curso de avaliador de moto. Você olhar uma moto, verificar se a moto tá apta pra compra ou não. Toda a página de documentação. Curso top, meu link da descrição. Curso de mecânica de moto também. As minhas lojas. Um grupo de WhatsApp, onde eu coloco todas essas peças que eu acho barato. Tudo aqui embaixo. Polena, tá? Isso aqui é um produto extremamente frágil, tá? Se você não cuidar, se você ficar andando na rua com o produto desse, ele vai rasgar, você vai falar que é uma porcaria. Mas na chuva, você deixa até... Ó, ele é tão compacto que você consegue deixar em... Não precisa nem ter baú. Você deixa embaixo do banco, ó. Ó, como ele, ó. Você usar ele direitinho, é um produto frágil. Subir o zíperzinho devagar, ou mão de morsa. Olha aqui, ó. Você coloca o seu tênis aqui dentro, ó. Ó, capinha pro tênis. 20, 30 conto, meus amigos. Vai usar sacola no pé. Não precisa nem ter baú, nem mochila. Só colocar embaixo do banco da moto, ó. Polenha. Top da proteção para os pés. Outra coisa, meus amigos. Esse aqui pra mim é um dos principais. Filtro de ar e vela, meus amigos. Filtro de ar e vela da... Ó, o filtro de ar da Bró 160. Filtro de ar TecFill, que é uma marca excelente de Bró. Custa R$16,00. Uma vela NGK original de Titan 160, Titan 150, BIS, POP. Isso aqui dá em várias motos. Essa CR8 e HX aqui, meu. Essa é a Iridium, desculpa. Esse modelo aqui, ó. Modelo da caixa amarelinha. R$20,00. R$25,00. Tá aí o filtro. A vela da sua moto. Anos sem trocar. Amigo. Filtro de ar e vela. Ela tem um kitzinho que custa R$30,00. Um filtrinho de marca aboa e uma vela original NGK de R$30,00 a R$40,00. Vale a pena um kitzinho desse. Você encontra com muita facilidade. Eu vou colocar esse kitzinho da Titan 160 e da Bró 160 aqui embaixo. Se você precisar da sua moto, muitas motos como Bajaj, Suzuki, Dafra, você não vai encontrar várias marcas. Mas motos como Honda e Yamaha, pode perguntar pra mim no WhatsApp ou até na Shopee. Não. Pergunta no WhatsApp, que lá no WhatsApp ou no Instagram eu consigo mandar links de outra loja. Se você perguntar na minha loja, eu não consigo mandar links de outra loja. A Shopee pode me penalizar. Mas ó, kitzinho top, meus amigos. Outra coisa que eu vejo muito, meus amigos. A pessoa levando uma sacola ou uma caixa aqui e pilotando a moto. Compro uma aranha, bebê. Aranhazinha. Custa de R$5 a R$20, dependendo do kitzinho que você for comprar. Cabe embaixo do banco também. Vindo pra casa hoje, o cara com uma caixa. O banco livre aqui, ó. O cara com uma caixa. Meu, meu. Compro uma aranha na Shopee, amigo. Compro aranha, uma anteninha, uma escovinha de limpar a relação. Já dá frente grátis, dependendo da região que você bora. Pô, dá atenção, né, meus amiguinhos. Outra coisa que eu não vendo na minha loja. Não tenho pra mostrar aqui pra vocês. Mas eu vou colocar na tela. Cara, tem mochila na Shopee impermeável. Mochila 100% impermeável de R$50, meus amigos. Mochila. Tem muita opção de mochila na Shopee. Outra coisa. Mano, veio um frio. Um frio do nada aqui em São Paulo, mano. Um frio lascado. E... Como é que se diz? Eu tava sem luva. Eu tenho luva na minha loja. Eu tenho um monte de luva. Eu deixei tudo na loja. Tava calor. Meses fazendo calor. Cara, luvinha na Shopee tem de R$10 até R$100. Vários modelos. Impermeável. Com aquele modelo touch que você pode mexer no celular. Pô, para de passar frio, amigo. Compre uma luvinha. Ou até mesmo aquela coisa que protege. Vou colocar na tela aí pra vocês. Aquela que protege o manete. Assim, ó. Pô, baratinho, meu. Vai de 30... Tem várias opções. Mas tem a opção de R$10. Tem a opção de R$19, R$90 com frete grátis. Pô, dá atenção, meus amigos. E por último... Não. Tem mais duas. Ah, vamos lá. Capinha de banco. Tá? Isso aqui é uma capa de banco. Até peguei a beige. Olha que bonito, ó. Vem na cor muito similar da original. Essa marca aqui é muito boa. Pira capas. A pira capas e a só capas são ótimas marcas de capa de banco. Tá? Você tá aí com o banco. Aparecendo a espuma. Você molhando a bunda todo dia. Uma capa de banco dessa custa de R$19,90 até R$49,90. Tá dependendo de qual é a sua moto. Qualquer tapeceiro aí da sua rua arruma o seu banco. Você vai deixar acabar com a espuma pra trocar uma capa de banco. Vou colocar aqui embaixo também link de capa de banco na Shopee. E cara, um bom investimento que você pode fazer, principalmente com frio chegando, é um carregador de bateria. Eu não vendo na minha loja, mas eu tô vendo na Shopee, meu, preços muito bons de carregador de bateria. Eu vi, a mais barato que eu vi essa semana foi R$99,90. Vou colocar na tela aí pra você. Não sei o preço que vai estar quando eu subir esse vídeo aqui pra vocês. Super barato, R$99,90. Mas eu já vi esse mesmo carregador em dias de promoções, como 6 do 6, 7 do 7, chegar até R$89,90. Tem também na AliExpress. Se você nunca comprou nada na AliExpress, quando você faz a primeira compra, você pode encontrar carregador frete grátis a R$23. E vou colocar o link aqui embaixo também, meus amigos. Enfim, é isso. Eu sempre tô postando nos meus canais aí, no Instagram, no grupo de WhatsApp, peças que eu acho barato. De outras lojas. Comigo não tem essa não. Eu vejo barato, eu jogo lá. Eu não consigo bater os preços dos caras e não vou ficar forçando pra vocês comprar algo de mim. Eu tenho alguns preços muito bons, muitos bons de algumas peças, mas tem coisas que eu não consigo ganhar e eu coloco lá pra vocês. Tá bom, gente? Enfim, é isso. Tudo que eu falei, os links vão estar aqui embaixo. Dá uma atenção lá depois. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.